Olá, você sabe o que tem em comum doenças como a dengue, leptospirose, diarreia, hepatite, verminoses? Todas elas são causadas pela carência de oferta de água potável, coleta e tratamento de esgoto, além do armazenamento impróprio de lixo. Ou seja, são doenças muito comuns no Brasil e causadas pela deficiência de saneamento básico. Para tentar resolver isso, a Câmara analisa uma proposta que estimula a entrada de empresas privadas nesse setor dominado hoje quase todo por empresas públicas. Mas isso vai universalizar o saneamento ou vai beneficiar só quem pode pagar? O saneamento básico é o tema da Expressão Nacional de hoje. Para isso, recebo os seguintes convidados. Deputado Geninho Zuliani, do Democratas de São Paulo. Deputado Zé Neto, do PT da Bahia. Diogo McCord, secretário do Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia. E Marcos Montenegro, coordenador do Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento Ondas. Bom, você pode participar também desse debate pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube ou ainda pelo WhatsApp 6199602-2573. Para começar a discussão, vamos ver só dois dos muitos indicadores que mostram o problema no Brasil. São 35 milhões de pessoas que não têm acesso à rede de abastecimento de água e outros 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de tratamento de esgoto, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Deputado Geninho Zuliani, que é relator dessa proposta aqui na Comissão Especial da Câmara. Explique para a gente os pontos principais. O relatório do senhor, na verdade, não obriga a privatização de empresas, mas torna isso uma opção bastante viável para vários estados. Quais são os pontos principais? De que forma isso iria funcionar? Olha, para mim é um prazer estar aqui, podendo participar desse debate com todos, comentar o Diogo, o deputado Zé Neto, meu amigo, colega, o Marcos Montenegro e dizer a toda a população brasileira que o novo marco do regulatório do saneamento básico se faz necessário diante da situação caótica que os números já mostrou na nossa tela. Você imagina 15 crianças por dia sendo mortas por falta de um saneamento básico adequado, por falta de uma universalização. E o texto, justamente, ele busca trazer incentivos para que o setor busque investimentos. Como se resolve esse problema? Primeiro, atraindo 600 bilhões de reais de investimentos. Alguns setores, como a economia diz, até em 700 bilhões. Hoje, o governo federal tem investido na casa de 10 bilhões. Então, imagina quanto tempo demoraria para que nós pudéssemos universalizar o saneamento básico. Então, o nosso texto, entre vários aspectos, ele busca incentivar, atrair empresas do setor privado que hoje só cuidam de 5% ou 6% do saneamento básico no país contra 95% de empresas estaduais e estatais. Ou seja, o serviço está monopolizado na mão do governo, dos governos estaduais, principalmente através das companhias estatais, que provaram ao longo das últimas décadas que não foram eficientes, que priorizaram salários altos, priorizaram as outras alternativas em detrimento do investimento em saneamento básico. Hoje, o Estado não pode vender 100% das ações de uma companhia de saneamento? Ele até pode, mas o texto não é, não tem nenhum tipo de incentivo, tem algumas travas que causam alguma insegurança para os governadores. Existem quatro empresas de saneamento no país estatais que estão com capital aberto, mas que não foram privatizadas o seu controle acionário. A gente imagina que no mundo tem muito dinheiro, é uma grande oportunidade. Aqui na Câmara Federal, nós votamos recentemente uma lei que autoriza o governo a vender títulos da dívida pública para pagar custeio, pela primeira vez na história. Com esse dado que eu coloco aqui, mostra a situação do governo federal, a situação que o país se encontra. Ou seja, não tem recurso para investir. Tem a mínima possibilidade de recurso. A grande maioria dos estados, pelo menos mais da metade, estão publicamente falidos e os municípios vivendo a míngua de toda essa situação econômica que o país atravessa. Então, a única forma de nós darmos uma resposta para a sociedade brasileira, atrair investimentos, transformar isso em obras e lá na ponta levar água potável tratada para 100% dos brasileiros, coletar e tratar e dar um destino ambientalmente correto para todos os brasileiros com 100% de esgoto, é atraindo investimentos. Então, o nosso relatório busca criar mecanismo de facilitação, não que seja um monopólio privado, mas que pelo menos esses números atuais possam ser igualados ou até o privado entrar a mais do que o público, buscando a universalização. Lá na frente, uma vez o governo federal, todo o território nacional coberto e atendido 100% daqui a 15, 20 anos, aí cada estado toma a sua decisão de como tratar a operação e a manutenção dessa universalização. Mas agora é um risco imidente e nós temos que dar uma resposta imediata. Bom, antes de a gente entrar em detalhes a respeito de outros pontos do relatório, eu queria fazer uma rodada de discussão, começando com o deputado Zé Neto, que tem reparos a esse modelo proposto pelo deputado Geninho, não é isso, deputado? Por quê? Primeiro, quero abraçar aqui a todos e uma satisfação estar com vocês. Geninho é um amigo de Leto e eu gosto muito dele, ele sabe disso. é um municipalista, antes de tudo, e eu também sou, mas eu digo sempre, você tem uma tarefa muito árdua, porque primeiro que os mecanismos hoje de contratação privada já existem na lei. No meu estado que é a Bahia, a Embasa, tem toda a condição de contratar no que necessitar algum serviço privado. O aspecto que eu tenho levantado e com muita preocupação, primeiro que a água é uma matéria constitucional. Está aqui, você vai lá no artigo 255 da Constituição e está claro, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum do povo, é essencial a sair da qualidade de vida, impondo seu poder público, a coletividade, o dever de defendê-la, preservá-la e os presentes das futuras gerações. A água, ele é, tanto do ponto de vista individual, como do ponto de vista constitucional, um direito de magnânimo. E a gente vai ter que trabalhar isso, porque a gente tem que pensar o que é que a gente vai votar para não criar uma insegurança jurídica. O aspecto que eu acho preliminar é esse, porque se trata de uma matéria constitucional e o estado não pode abrir mão da sua responsabilidade. Vamos lá, vou dizer aqui alguns dados bem rápidos. Na Bahia, nós temos 417 municípios. Vamos lá? 368 municípios da Bahia são abastecidos pela Embasa, que é a empresa baiana de saneamento básico. Desses 368 municípios, digam quantos dá lucro? O que estão... 20? E esses 20 são os que arrecadam alguma coisa. Mas como é que manter, como é que fecha essa conta? Por exemplo, agora lá em Coração de Maria, nós vamos fazer um investimento de 6 milhões e meio para uma comunidade que tem, sei lá, 600 famílias, 800 famílias. Eu acho que a iniciativa privada não teria interesse em investir. Não teria interesse em investir nisso. Aí você pergunta, mas como é que você está investindo? Porque tem um fundo de pobreza, tem privilégio tributário, tem convênios com os municípios, tem recursos próprios do Estado, tem convênios com a Câmara Federal e aí a gente toca o serviço. E olha, existe uma carência grande, por exemplo, na minha cidade, Feira de Santana. Nós acabamos fazendo um investimento agora de 50 milhões. Tem outro para ser feito agora com, vamos anunciar a licitação, 310 milhões. Eu não sei quem é que tem dinheiro que vai dizer, vou botar esse dinheiro lá. E esse dinheiro fruto de investimentos, inclusive de empréstimos feitos, juntar o Banco do Nordeste, um desses casos, que tem como garantir os contratos, esses poucos contratos que dão lucro. Então eu acho que o primeiro aspecto é a gente entender qual é a responsabilidade nossa com esse tema. Tem ineficiência? Eu acho que tem. Alguns Estados têm ineficiência, uns mais, outros menos. Tem eficiência no privado, tem eficiência no público. Eu acho que tem muito mais no público eficiência. Agora, a gente se pegar coisas pontuais e ficar aqui tentando criar disso uma temática ampla, a gente não vai chegar no cerne da questão. Hoje no mundo, eu estava aqui, 2,5% da água do mundo é doce. Mas sabe quanto tem preso nas carlotas? 70%. E 1% é a quantidade que está disponível para a humanidade. A água, não tenham dúvida, vai ser, já é agora e vai ser cada dia mais, um dos elementos estratégicos mais importantes para as nações e para os Estados e por todo o mundo. Inclusive fruto de guerras que nós conhecemos, como temos lá na Oriente Médio. Então, vamos tratar o assunto com o pé no chão. Ninguém está aqui dizendo que não tem acertor privado, mas ele está dizendo que não pode deixar de ser o controle, ter o controle público, que é fundamental para que a gente possa ter ampliação da acessibilidade, da universalização do fornecimento de água e saneamento básico por todo o país. Diogo Macordi, o deputado mencionou uma das principais fontes de crítica ao modelo de entrada de empresas privadas nesse setor, que é o medo de que as empresas não investam nas regiões mais carentes, nas comunidades mais carentes. Você acha que isso dá para... isso é um problema contornável? O modelo que está se desenhando aí permite que a iniciativa privada tenha que ter desinvestido, mesmo tendo comunidades que não teriam, por exemplo, condições de pagar uma taxa? Perfeito. Bom, antes de mais nada, boa noite, Vital. Obrigado pelo convite. Queria cumprimentar aqui os deputados Zé Neto, Geninho, Relator, Montenegro. Bom, sim, sendo bastante objetivo, sim, é possível. Por uma questão muito simples. Primeiro, eu quero pontuar que o que o governo defende não é a privatização pura e simples, é a concorrência. A gente tem plena convicção de que a eficiência só vem por meio de incentivos. E esse incentivo só é dado quando alguém tem algo a perder. Então, no caso do município do deputado, Feira de Santana, de 2005 a 2017, a tarifa triplicou. A tarifa de água triplicou. E os salários das pessoas da Embasa que trabalham lá também triplicou. Então, não existe sobra para investimento, porque tudo é direcionado para salários. A empresa já foi privatizada, mas pelos funcionários dela. O que a gente defende? Quem tem capacidade de investir e traz realmente esse recurso para universalizar o serviço, tem todo o direito de ficar. Está prestando um bom serviço? É bem-vindo. Agora, o deputado comentou que água é um direito constitucional. Quem, de fato, tem ou faz uso dos seus direitos? Será que é aquela pessoa que é atendida por uma empresa privada de energia elétrica, que também é direito daquela pessoa ser atendida, ou aquela pessoa que não é atendida por água e por esgoto sanitário? E aí, também, Feira de Santana, deputado, o senhor comentou que apenas 1% da água doce do mundo é disponível. Feira de Santana perde quase 50% da água captada. Então, isso sim é um desperdício, isso sim a gente tem que endereçar. Você acha que uma empresa privada teria mais cuidado, por exemplo, para evitar desperdício e também para cobrar uma taxa que tivesse mais a ver com a realidade da população local, por exemplo, excluindo a possibilidade de ter super salários, de funcionários? Eu acho que, sendo público ou privado, Vital, o importante é uma questão de incentivo. Então, o que o texto do deputado Geninho traz, e que eu achei fantástico, é justamente uma meta clara, onde quem cumpre essa meta fica. A gente não está falando se a empresa é pública ou privada. Quem cumpre o contrato fica, quem não cumpre sai. Então, por que existe uma pressão tão grande das empresas públicas? Porque elas temem não conseguir entregar. Agora, o que elas não podem ter é o direito, o monopólio do não serviço. Então, o que nós defendemos é a concorrência, a competição, para que, de fato, venha um agente capitalizado e que cumpra. Ah, mas e se vier um privado e não conseguir entregar aquilo que ele prometeu? O contrato tem que ser cancelado da mesma maneira que de uma empresa pública seria. Não é público contra privado. A empresa é eficiente contra não eficiente. O relatório, ele praticamente obriga a licitação. Acaba com aquele contrato, com o meu nome, de programa, que existe hoje, que as prefeituras são obrigadas a contratar a empresa estatal do Estado. Marcos Montenegro. Boa noite. Um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite. Espero que a gente tenha realmente um debate produtivo. e o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento tem como pressuposto, exatamente, que é direito inalienável o acesso ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário de todos, vamos falar aqui, de todos os brasileiros, sem qualquer discriminação. E eu diria para aqueles que não são os que estão aqui, seguramente, todos os que estamos ao redor dessa mesa, temos acesso ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário. Eu tenho uma convicção de que não move a proposta atualmente colocada para exame da Comissão Especial, modificação do setor de saneamento, a comoção pelo não acesso à água ou ao esgotamento sanitário. De fato, nós temos dois aspectos, duas causas principais para, primeiro, tirar dinheiro do saneamento e não colocar dinheiro no saneamento. E é por isso que o Ministério da Economia estima, em 140 bilhões, a preço de venda de todas as companhias estaduais de saneamento, o que é o sonho do neoliberalismo, é realmente passar a régua e desmontar toda a estrutura que nós temos hoje nesse país, nessa área. Eu pego o exemplo aqui da Caesb, companhia de água e outro distrito federal, da qual eu já fui presidente, que tem um nível de abastecimento de água de 98% e de esgotamento sanitário e de tratamento de esgoto de 83%. E está na pauta da privatização também. E, segundo as informações divulgadas pelo Ministério da Economia e divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo no domingo, a alienação de 49% do capital da Caesb renderia R$ 835 milhões aos cofres públicos do Distrito Federal e R$ 3,88 bilhões se ela for vendida integralmente. De quanto desse dinheiro vai ficar no saneamento? Nada. Esse dinheiro é dinheiro para reforçar o Tesouro do Distrito Federal e vem dentro da perspectiva de combater o déficit público pela alienação do patrimônio nacional, como a gente está vendo em várias outras áreas. A segunda questão é que o setor privado se aliou com o atual governo no sentido de desmontar o que nós temos no setor de saneamento para abrir espaço para as empresas privadas. E faz isso sem o menor receio de que um remédio dessa natureza para uma situação que, sem dúvida, tem problemas, que ele poderia dizer até que está, é uma situação de um doente grave em certos aspectos, não vai, na verdade, matar o doente. A nossa opinião é a mesma da Confederação Nacional dos Municípios, Associação Brasileira dos Municípios, Frente Nacional dos Prefeitos, Associação das Empresas Estaduais de Saneamento Básico, Associação das Empresas Municipais, da Federação Nacional dos Urbanitários, da Federação Nacional dos Engenheiros e deste nosso observatório. E eu queria, para terminar essa minha intervenção, só lembrar de uma coisa. É do início da década de 90, a campanha contra os funcionários públicos. Ainda não ouvi aqui, mas pode ser que até o final desse debate, nós tenhamos aqui a qualificação dos funcionários das empresas estaduais de saneamento como marajás. Isso me remete à campanha de desestatização da época do colo, com trágicas consequências para quem acreditou nisso. Deixa eu só ler alguns comentários que têm chegado para a gente pelas redes sociais. O André Dias mandou pelo YouTube o seguinte comentário. Cidades e pequenos postes não são muito atraentes para grandes investimentos. Na minha opinião, o PPP seria a solução. O GEDU, pelo Facebook, faz uma pergunta. Vocês estão satisfeitos com o serviço atual? Ainda temos doenças que afligem algumas cidades. Que região seria mais atraente para investidores? Já várias questões e duas perguntas. Olha, tem tantas considerações para colocar durante o programa, mas é importante eu discordar do meu amigo Zé Neto. Eu acho que os municípios pequenos, na sua grande parte, se não na totalidade, são municípios atraentes também para o mercado privado. Eu acho que municípios acima de 1.300, 1.400 ligações de água, como eu consigo ter exemplos no estado de São Paulo, já são viáveis economicamente. Porque o papel do privado ou da concessão municipal não é buscar água a 150 quilômetros de distância. Você imagina que com tarifa, com empresas estaduais, jamais seria feita a transposição do Rio São Francisco. Então, isso é um poder de estado e dever de estado e união, juntos, levar as regiões, as adutoras de água a granel. Esse serviço tem que parar de pé com toda a operação, um investimento para distribuir nas casas, para que as pessoas abram a torneira e dê água de qualidade para os filhos, tratada com flúor, para não ter nenhum tipo de doença infecciosa na água, que colete o esgoto daquela casa e dê um destino final ambientalmente correto, e que busque numa adotora a 10, 15 quilômetros ali da sua cidade. Dali para frente é papel do estado, é papel da companhia estadual, é papel da união. E esse modelo, ele funciona e para de pé, e ele é viável. O problema é que a iniciativa privada vai numa cidade de 1.500 ligações e ela tem quatro funcionários. Ela tem uma menina no escritório, que atende o telefone e fala o nome da concessionária, bom dia. Essa menina vai para casa almoçar e ela deixa o telefone programado para caso tocar três vezes na companhia, não atender, transfere para o celular dela. E ela está ali almoçando e toca o celular e ela fala, empresa Boa Tarde, ela tem dois funcionários dentro de uma caminhonete, que faz toda a supervisão e a manutenção da rede, e tem um funcionário sob a lente, eventualmente de telemarketing, de cobrança, de emissão, na faixa do mercado privado, na faixa do trabalhador brasileiro de 2.500 a 3.500 reais de salário. Se fosse uma companhia estadual, teria um diretor ganhando 15 mil reais naquela cidade. Então essa é a grande diferença. Não para em pé para o público, mas para em pé para o privado. Esse é o grande modelo que nós queremos para o Brasil nesse novo momento que o Brasil vive. Não tem nenhuma restrição a funcionário público, muito pelo contrário, devemos muito a ele, mas o Brasil encontra-se na situação que está devido aos concursos públicos, devido aos altos salários. O setor público paga três vezes, às vezes, mais do que o setor privado. Então essa é a grande diferença e eu acredito que são viáveis. Além do mais, o nosso texto, ele cria as micro-regiões de saneamento básico, que são regiões que, sob a liderança do governador, do governo do estado, encaminharão para as assembleias legislativas, depois de um amplo debate em audiências públicas, principalmente com os comitês de bacias hidrográficas de cada estado, que serão criadas as micro-regiões de saneamento para que as licitações sejam feitas em bloco. Eu estou convencido, viu... Ou seja, vários municípios se reuniriam para fazer uma administração apenas... Se reuniriam, sob a liderança do governo, através de uma lei complementar estadual, e criariam blocos. Eu estou convencido, depois de 58 expositores nas audiências públicas que nós fizemos aqui na comissão especial, que a viabilidade do saneamento é no ganho de escala. E, então, em algumas regiões, cidades de 50, 60 mil habitantes totalmente viáveis, que já tem uma porcentagem até avançada da universalização, agrupada com 7, 8 menores cidades, cria um grande bloco viável e que resolve a equação financeira de investimentos e que a tarifa alimentaria por 30 anos esse retorno do investimento aplicado e universalizaria esses 9, 10 municípios agrupados. Então, eu acredito que o privado pode entrar em qualquer rincão do país através dos blocos e da forma como o privado tem o seu custeio no dia a dia. O senhor acha que as empresas privadas, ao competir de igual para igual com empresas públicas, elas teriam vantagens, além da questão salarial dos funcionários, por exemplo, teria que ter muito dinheiro para investir. Existe esse dinheiro, esse recurso? A empresa privada é uma operadora e o dinheiro existe no mundo. Você sabe como se busca um empréstimo, hoje uma captação. Eu vou falar uma coisa que está quase um chavão já aqui na Câmara, mas tem 13 bilhões, 13 trilhões de dólares aplicados a juros negativos no mundo, que são investidores que querem uma oportunidade para poder fazer seu dinheiro dar lucro. O setor de infraestrutura brasileiro é uma grande oportunidade, é uma janela para investimentos e nós brasileiros precisamos desse dinheiro, para rodovias, para ferrovias, entre outras coisas, para o saneamento. E o saneamento pode ser uma grande oportunidade, porque são projetos a longo prazo. Então eu tenho absoluta convicção. E eu disse na abertura dos meus trabalhos na comissão especial, e falo isso com toda a convicção, porque eu estou dizendo aquilo que eu acredito, que o saneamento básico vai dar certo no Brasil e nós vamos sair desse cenário de vergonha nacional com três pontos, que é o que eu disse no início. Primeiro investimento, nós não temos condições de arrumar 600 a 700 bilhões de investimento em 14 anos, que é o prazo que diz o Plan Sabe, que todos os municípios deverão estar universalizados até 31 de dezembro de 2033. Só o setor privado que tem esse dinheiro. Primeiro investimento. Segundo, concorrência. Não dá para entrar em 2020, em pleno século XXI, e falar que nós vamos ter dispensa de licitação para estatal. privilégio para estatal. Em nenhum lugar do mundo, hoje, você contrata nada sem competitividade, sem busca de novas tecnologias, sem a melhor oferta para o usuário. E o ponto central desse debate é o usuário lá na ponta. Aquele que vai abrir a torneira e vai ter uma água tratada, aquele que vai dar descarga e vai saber que aqueles resíduos estão indo para um lugar ambientalmente correto e, acima de tudo, dentro de uma tarifa que cabe no bolso dele. Então, esse é o segredo. E o terceiro ponto é uma regulação adequada, que traga segurança jurídica para os investidores e, acima de tudo, para os usuários na ponta, que terão a garantia de bons contratos, que a tarifa não vai passar do limite que caiba no seu bolso, que sejam respeitadas as diferenças regionais, porque nós estamos trabalhando com um relatório que já foi oriundo de duas medidas provisórias que foram caducadas por falta de entendimento. Esse relatório veio do Senado, um texto do senador Tasso Gereissati, que nós estamos tratando aqui de um setor estratégico para o país, que estamos tratando de 27 estados que estão contemplados, que é toda a Federação Brasileira, com realidades distintas e com companhias estaduais totalmente distintas, mas com um agravante que se diferencia totalmente da energia elétrica e da telefonia, que é a titularidade municipal. E você pôr isso em um texto e fazer parar de pé isso, e ainda conseguir consenso, ou pelo menos maioria, para que seja aprovado e votado na Câmara Federal. Eu gostaria que vocês comentassem, então, para a gente, dois casos de estados ou municípios que têm empresas privatizadas, cujo serviço tem sido muito criticado. E foi criticado, por exemplo, no Senado, quando tramitou a comissão mista dessa medida provisória que o senhor mencionou, que é Manaus e Palmas. Nós estamos com 70% de perda. Eu ouvi até o Diogo falar aqui de 50% inferior, não é bem esse número. Agora, é bom lembrar que vocês acabam abastecendo a gente. Porque não é que uma empresa chegar lá e dizer, ó, por que é que tem perda? Você sabe por que tem perda, Diogo? Vou te dizer por que tem perda. Porque as pessoas fazem gato, porque não tem grana para pagar. Isso na segunda maior cidade da Bahia. Essa é a grande perda que tem em Manaus. Em Manaus tem perda e vai continuar tendo. Vai ter casos de polícia, vai ter o que for, mas vai continuar tendo. Estou te dizendo aqui, o que eu ouvi nos corredores do Congresso, é preço real. Me desculpem. Preço real é alguma coisa temerosa. Você que está me ouvindo aí, estão pensando que o preço real vai atingir só os mais pobres? Não. A classe média também. Porque o que é o preço real? Porque o Genil está falando que existe alguma coisa aí de equívoco com relação a salários. Pode até ter. Eu não conheço bem porque o que eu vejo na minha cidade, no meu estado, são profissionais qualificados. Uma cidade como o Freire de Santana, por exemplo, cuida de dezenas de cidades ao redor. É um sistema integrado, tem um sistema integrado de feira, e tem já um polo regional, que cuida de centenas, de dezenas de cidades no interior. Então, eles são bem remunerados e trabalham muito. E eu não acredito que nenhum profissional mais remunerado vai dar conta e vai ter qualificação suficiente para fazer um trabalho adequado com a responsabilidade que tem o saneamento. Lá, existem terceirizados. Lá, eu conheço muito bem a composição do preço. Lá, nós não temos como avançar. Nós temos hoje na Bahia, entre tarifas populares e tarifas, as tarifas reduzidas, quase 65% das tarifas. E não tem como mexer. Porque você vai pensar em lucro, não tem como pensar em lucro. Não tem como pensar em lucro. Então, saneamento em básico, as empresas vão sempre para cá. O Genio acabou de me dizer, e é verdade, 13 trilhões no mundo, sabe como? Botando dinheiro na Alemanha e tendo juros negativos. Por quê? Porque não quer arriscar botar o dinheiro no setor produtivo. Aí vai botar o setor produtivo o quê? Vai botar numa empresa que sabe, que na hora que ela botava na empresa, eu quero saber se for para valer, eles vão ter que arcar com os blocos, que esses blocos seriam os que não dão lucro. Me desculpem. Olha, tem que ter interesse público, tem que ter recurso público, tem que ter investimento público, e tem que ter essa responsabilidade pública. Porque a água não é só o componente da conta que a pessoa paga e bebe sua água, não. É o componente dos efeitos da saúde. Você iniciou o programa como, colocando das necessidades que nós tínhamos. Por quê? Porque a dengue, a calazar, como foi? Você que acabou de conversar. Várias doenças. Não foi isso? Isso. E tudo isso gera o quê? Um custo altíssimo para o Estado. Então, se o Estado não tiver um saneamento adequado, quando nós falávamos em universalização e continuamos falando, nós estamos dizendo que muita coisa que não andou, e é isso que é preciso ser dito, é porque o Estado também não fez a parte dele. Tanto no financiamento, como também no cumprimento, e aí eu concordo com o Genil, nisso eu concordo, nós temos que ter marcos regulatórios que modernizem as relações, que dê mais eficiência, que dê mais situações administrativas onde tenhamos condição de avançar com mais rapidez em determinados processos. Aí eu acho que a gente tem que avançar para modernizar essas relações público-privado, mas garantir que o controle seja público. Porque o interesse é público, porque a saúde é pública, porque o controle da vida, o cuidado com a vida é público, e a gente precisa ter isso. E outra coisa, para encerrar, passar para outra pessoa, quando eu ouvi alguém dizer assim, ah, tem que acabar com essa coisa de, por que a tarifa é reduzida? Porque tem que ser reduzida, porque os mais pobres não vão ter como pagar, ou vão ficar sem água. Tem que ser reduzida. E outra coisa, se estão querendo ter lucro, já pensou quando chegar em uma grande cidade, se não vão ter mais os privilégios tributários como tem as públicas, porque as públicas têm privilégios tributários. Se não vão ter mais o dinheiro, que é pouco, mas chega, e é muito importante, do fundo da pobreza. Se não vão ter mais agora como fazer os convênios com os municípios, se não vão ter como fazer os convênios com o Estado, com a União, e com as emendas parlamentares, que muitas delas chegam também para o saneamento básico. Então, eu acho que isso tem que ser tratado com muita responsabilidade. Eu disse até, falar em modernização do mundo, falar em liberalismo, é bom a gente olhar o que está se passando com algumas nações muito liberais, com relações a temas estratégicos, como esse que é a água, que é um tema, para mim, por demais estratégico em todos os aspectos. Diogo, por que tanta crítica em relação a Manaus, a companhia de Manaus? O que aconteceu lá? É uma das pioneiras, se é que não é a pioneira, privatizada nesse setor. O que aconteceu e que índices são tão criticados hoje? E como poderia ser evitado esse tipo de caso dentro da proposta do deputado Geninho? Manaus foi a primeira a ser realmente privatizada, anterior ao marco. E eu costumo dizer, Vital, o seguinte, quando o setor público não entrega um bom serviço, a culpa é do setor público. Mas quando o setor privado não entrega um bom serviço em uma concessão, a culpa também é do setor público. Porque ou a gente licitou errado, ou a gente não garante o cumprimento daquele contrato. Então, a gente precisa garantir uma regulação correta. E regras muito claras desde o início, para a gente garantir que, seja o agente público ou privado, aquela meta de universalização seja cumprida. Agora, mesmo assim, Manaus tinha 22% de coleta de esgoto em 2004. Ela hoje tem 47%, é ruim. Mas 100% desse esgoto coletado é tratado. E a média da região norte é 26%. Então, mesmo sendo um caso de não sucesso do setor privado, e eu tenho convicção de que a agência reguladora local, a partir de agora, vai trabalhar para melhorar esses indicadores, ela está muito acima da média da região. Mas eu gostaria de fazer alguns comentários com relação ao que disse o deputado Zé Neto. Deputado, o senhor comentou sobre as pessoas que fazem o gato hoje, porque tem, enfim, deficiência, problemas de capacidade de pagamento. O gato é só para água. Essas pessoas têm o esgoto do lado da casa dela e os filhos dela brincam dentro da valeta. Da valeta para o hospital e, muitas vezes, do hospital para o cemitério. O serviço mais caro de todos é aquele que não é prestado. A gente tem um compromisso de universalizar o serviço. As empresas estaduais de saneamento básico não têm cumprido esse papel há muito tempo. Há muito tempo. Aquelas que cumprem, como talvez Sanepar, como talvez Sabesp, aqueles municípios que são bem atendidos merecem continuar bem atendidos. Agora, aqueles que não são atendidos, eles não podem ter o direito de matar. Eles não podem ter um passe para garantir um monopólio do não serviço. E aí, só para finalizar, sobre a Caesb Montenegro, a empresa que o senhor presidiu, o atendimento só cai. Então, ela começou com um atendimento muito grande. Os índices que o senhor comentou, eles têm caído, caído, porque ela não tem conseguido nem garantir o crescimento vegetativo da população. E a rede, de fato, está sucateada. Quando a gente avalia os investimentos da Caesb, eles são insuficientes para cobrir a própria depreciação do estoque atual. E, quando a gente avalia os balanços, a gente vê que o pouco investimento que é feito é na base dos empréstimos que estão sendo jogados sobre a mente para pagamento lá na frente. A Caesb, hoje, ela tem um custo médio por empregado de 300 mil reais. 300 mil reais de custo médio por empregado. Nós temos casos, registros, usamos a lei de acesso à informação, muitos servidores na Caesb que ganham acima de 700 mil, 800 mil, 900 mil reais por ano. Então, existe, sim, me perdoe, mas existe, sim, um nicho, uma casta de servidores privilegiados que fazem com que não sobre dinheiro para o investimento. O Tineiro, já que foi citado, eu acabei de fazer dez anos depois de ser presidente da companhia de funcionário da Agência Reguladora do Distrito Federal, funcionário concursado há dez anos, depois de fiz concurso aos 56 anos, e tenho a convicção de que esses números dos quais o senhor falou não são verdadeiros. São do SNIS. São exagerados, não são do SNIS, são exagerados, e a respeito da companhia elétrica privada que atende bem, aqui estamos, em 20 de março de 2019, aqui do lado, a companhia de Goiás privada foi considerada a pior companhia de energia elétrica do país. Então, seguramente, a pessoa do qual o senhor falou que é bem atendida para uma companhia privada de energia elétrica não mora aqui em Goiás. Bom, segundo, não é verdade, deputado Geninho, que em nenhum lugar do mundo se faz contrato de delegação de serviço público sem licitação. A União Europeia tem uma previsão na sua legislação do chamado contrato in-house, ou contrato doméstico, que é o contrato de programa que nós usamos aqui no país. Esse contrato tem privilégio sobre o contrato licitado desde que seja opção do titular do serviço. E as cortes europeias acabaram de decidir a respeito desse assunto discutindo a exatamente a prioridade entre licitar e o princípio da competição e o princípio da cooperação interfederativa no caso da delegação do serviço de água de Hamburgo, cidade da Alemanha. Então, é preciso a gente ir com mais vagar, porque nós não temos condições de comparar e discutir aqui certas informações que estão sendo usadas. Eu diria, concordando aqui com o deputado Zé Neto, que realmente é preocupante no momento onde a gente tem aqui segundo estudo da AGV chamado Escalada da Desigualdade que foi divulgado há cerca de um mês, estudo feito pelo economista professor da AGV Marcelo Neri, que há 20% das famílias mais pobres deste país tiveram uma queda no rendimento do trabalho de 73%. 73%. Os 50% mais pobres tiveram nos últimos cinco anos uma diminuição de renda do trabalho de 17%. Esses valores estão publicados. Ou seja, diminuiu a capacidade de pagamento da população por acaso tivesse que pagar uma taxa alta. O que se pergunta é que se uma realidade social dramática como essa, tratar saneamento com prioridade para a dimensão do negócio vai resolver alguma coisa. Não acredite que isso seja possível. Não acredite. O que está em jogo é a ampliação do esquema de negócio nesse país. Certo? E estão brincando com a sua saúde e com o seu ambiente. Bom, já que o senhor falou de valores de negócio, vamos dar uma olhada agora no tamanho desse mercado de privatizações de companhias estaduais de acordo com o Ministério da Economia. Se for impostos à venda 100% das ações, a arrecadação seria de 140 bilhões de reais. E se os estados preferirem vender apenas 49% das ações e continuar com o controle das empresas, o valor seria quase cinco vezes menor, pouco mais de 30 bilhões. E as companhias com maior valor de mercado seriam a Sabesp de São Paulo que valeria 45 bilhões de reais e a CEDAI do Rio que valeria 19 bilhões de reais. O senhor tinha falado, deputado Janinho, de um investimento de 600 bilhões que a privatização ou a entrada dessas empresas poderia trazer. O senhor acha que esses 600 bilhões são realistas dentro desse quadro? Apesar de ser uma arrecadação bilionária, se todas fossem vendidas, elas trariam 600 bilhões, mesmo valendo 140? Sim, porque trariam para os contratos, que não tem nada a ver com o valor das companhias. Esse é um estudo que o Ministério da Economia preparou para poder dizer quanto valem as companhias hoje, se ela fizer um IPO minoritário, vendendo até 49% ou vendendo o controle. Porque imagina, você como investidor, você tem 10 reais para aplicar. Quanto você pagaria em uma ação de uma empresa administrada pelo Estado, com salários absurdos, com inchaço, com desperdício de dinheiro público? E quanto você pagaria se você fosse o controlador? Ou se alguém do setor privado com uma visão empresarial, com compliance, com uma outra forma de governança é essa diferença que o Ministério da Economia mostrou. Os investimentos na ordem de 600 a 700 bilhões são investimentos em cima dos contratos que essas companhias privadas fariam com os municípios vencendo as licitações. São contratos a longo prazo que esses sim são atrativos para o mercado internacional e que a gente costuma, que a gente acredita que esse dinheiro entrará para o mercado. Mas, falando um pouquinho, desculpa, são algumas coisas que foram citadas e nós ficamos atentos quanto à questão tarifária. Hoje, um estudo apresentado em uma das audiências públicas, inclusive pelo professor da Fundação Getúlio Vargas, Gésner Oliveira, a conta de água em uma residência às vezes é o quinto ou o sexto item de peso no salário do brasileiro. Tem outras prioridades, inclusive TV a cabo, telefonia celular, telefonia fixa. A água, na mesma lógica que o deputado Zé Neto colocou, 1% da água doce no mundo tem que ser levada a sério. Você falou, não é que são prioridades, são mais caras, na gradativa. Tem um peso menor. Eu assisti. Tem o quinto peso. É o peso menor. Exatamente. Significa dizer que a água tem um peso menor. Sim. e que a TV acaba mais caro, o celular é mais caro, energia é mais cara e outros gastos. Exatamente. Eu quero dizer com isso que a água não é o problema da conta da família brasileira. Vocês querem cuidar todo o seu, né? Ela custa 0,9% da renda familiar. Menos de 1%. Mas uma das preocupações de quem é contra a entrada de empresas privadas é que isso poderia aumentar muito a conta da pessoa. No nosso relatório está muito bem claro isso. E a ANA, a Agência Nacional de Águas, que passará também a cuidar do segmento básico, que fará toda a metodologia, que eu às vezes digo que é a macro-regulação, para que as agências lá na ponta protejam tanto o investidor que está colocando o dinheiro e precisa do retorno do dinheiro com garantia, como para proteger o usuário, que é quem está na ponta, que precisa da água e do esgoto. E a tarifa, nós estamos falando de um bem que é 1% de água doce do mundo e que hoje, quem diria que a Petrobras poderia ao longo dos próximos anos perder valor de mercado com fotovoltaica e outras fontes de alternativa, a água é a única coisa que a gente não vê nada a longo prazo ou algo que possa substituí-la. Então nós temos que preservar, ter segurança hídrica para que o nosso país seja abastecido e por isso até precisa ser de valor. E quando o deputado Zé Neto disse que a água é um direito de cada cidadão, tem que ser público porque está na Constituição, na verdade, quando você paga uma conta de água, você não está pagando pela água. A água é de graça, você extrai ela do fundo da terra em lugares que tem aquífero, você busca no rio mais próximo, nos mananciais, o que você paga são os serviços. Você tira de um rio, você bombeia, paga energia elétrica, você faz tratamento, coloca dentro da casa, a pessoa devolve essa água suja, você coleta, trata e devolve ao meio ambiente tratado. Esse é o papel do saneamento básico. A água não custa nada para ninguém. Então todos irão continuar tendo direito à água. Só que o serviço de saneamento básico ele tem um preço e esse preço precisa ser pago. Senão o Brasil vai continuar nessa situação de vergonha mundial matando 15 crianças por dia, que é um cenário que nós estamos hoje. O que eu me preocupo, vou ser muito honesto, me preocupo profundamente, profundamente me preocupo. É que quando se fala isso, está se falando que o preço é um preço eu ouvi de muitos já, dos corredores dessa casa. Pelo menos uns 5, que eu digo eu acho muito porque é uma conta que cresce. A água tem que ter preço real. Não vai dar certo. Outra coisa, eu vejo vocês falando muito de altos salários. Tem que ter a mesma disposição para discutir altos salários? Vamos começar por cima? Não é no saneamento que vamos discutir altos salários? Eu até acho que tem que trazer o tema para discutir amplamente. Vamos começar a discutir altos salários, sabe aonde? aqui no Congresso, no Judiciário, no Ministério Público, nos tribunais de conta, no próprio Executivo, e a gente vai começar a discutir esses altos salários. Quando discutir altos salários, emprego e saneamento, eu, na minha cidade, eu quero ver onde é que estão. Até porque lá também tem terceirizado. E lá no meu estado também tem terceirizado. E lá as contas são públicas, são abertas, são transparentes, são todas elas publicadas, não só na internet, mas também no Diário Oficial. Então, há um controle público. Se você me disser, olha, então vamos melhorar os controles. Concordo. Vamos melhorar os controles. Vamos dar mais eficiência. Concordo. Vamos dar mais eficiência. Agora, eu não acredito, não tem quem me convença que alguém vem de fora para botar dinheiro no Brasil com esse arcabouço que vocês estão criando. Primeiro, gente, que como é matéria constitucional, para se tratar em matéria ordinária e complementar, vai dar problema, porque ninguém vai perder. Aí o Supremo vai se virar para inventar? Não tem invenção. Então é matéria constitucional. Isso é um aspecto. Como se fala em preço real, tem que lembrar que essa matéria constitucional o Estado tem a obrigação de dar água lá potável num preço pelo menos razoável, mas não um preço que chamemos de preço real. Outro aspecto que tem, por mais que tentem, existe uma coisa chamada, eu sou advogado, estou falando disso com propriedade, existe uma coisa chamada solidariedade. Já que tem essas empresas todas com esses problemas, lembra aí para quem vem investir que esses problemas todos serão herdados e terão que ser resolvidos. Então eu acho que a gente tem que pensar direitinho, Eugenio. Eu digo sempre, eu acredito no seu bom senso. Você é uma pessoa de bom senso, pensamos de frente em alguns momentos, mas eu acho que esse debate é bom para que a gente tenha clareza o que é que tem por trás disso. Eu ouvi Diogo e vi, Diogo, bote o pé no chão que eu quero viajar contigo lá para o sertão. Eu vou chamar você para essa viagem. Vamos juntos nós dois para o sertão para você ver de perto o que é que tem no sertão e o que é que tem de investimento para ser feito e o que é que tem de problema para ser enfrentado e o que é que tem de gente sofrendo e o que é que tem de custo de saúde e o que é que tem de custo de cidadania o que é que tem de custo social e o que é que tem de responsabilidade do Estado que não foi cumprida. Porque os cidadãos pagam seus impostos não é para ter preço real em saneamento, não. Daqui a pouco vão dizer que tem que ter preço real no SUS. Daqui a pouco vão dizer que tem que ter preço real na faculdade pública, nas universidades públicas, nas escolas públicas. Olha, tem coisas que são essenciais para a vida. São essenciais para construir a cidadania. São essenciais para construir a vida nesse país. Saneamento é uma delas. Energia elétrica também. Vá procurar nos Estados Unidos quem é que controla os financiais americanos. Vá procurar nos Estados Unidos quem é que controla a energia elétrica. Vá procurar nos Estados Unidos de quem são os maiores tamponamentos de petróleo do mundo. E aqui a gente entrega tudo. Eu acho que a gente tem... Eu nunca viajei para fora do país. Aí agora minha mulher me convenceu. Ela está de férias seis, cinco dias. Vamos escolher o quê? Vamos aonde? Vamos embora lá na Argentina. Eu estava doido para ir para a Argentina. Sofre do mesmo mal que a gente sofre. As elites brasileiras brasileiras dominantes e da Argentina não é diferente. Gostam de parecer com os americanos. Gostam de parecer com os europeus. Gostam de parecer com os ricos do mundo mas não querem ter as obrigações dos ricos do mundo. E aí, sabe o que acontece? Acham, acham, e aqui também não é diferente, que o país rico é rico mais rico. Não é. O país rico é o país que tem menos pobres. Que tem mais inclusão social. Que tem mais respeito à vida. Que tem mais responsabilidade com bens como esse. que é o saneamento básico. Muita conversa bonita. Vamos lá em Uauá. Vamos lá em Santo Estevão. Vamos lá em Santa Bárbara. Vamos lá no dia a dia do meu estado saber o que é 368 cidades que tem fornecimento de água portável de qualidade e só 20 dão lucro. E que se não fosse o fundo da pobreza, se não fosse os convênios, se não fosse a parte tributária que tem privilégios, não tinha como manter. e que é tudo conta ali invisível. Não tem como desviar. Salários são visíveis, contas são visíveis, tudo visível. Então a gente tem que botar o pé no chão e encontrar meios termos e encontrar formas de fazer com que aquela nossa pretensão de universalizar saneamento básico, fornecimento de água lá de trás, boa parte daquilo não aconteceu. Parte, concordo, por ineficiência do público também, mas muito também por falta de investimento do Estado. Eu acredito, então, que a empresa privada não teria interesse, por exemplo, em investir em áreas mais pobres. Claro que não teria, gente. O que você acha? Claro que não teria, não só não teria, não só não teria, como não vai ter. E quando ela chegar aqui e encontrar o pepino, que é a parte sucessória desses, o que é que vai fazer como querem lá, não pensaram nisso, né? Vamos acabar com as empresas públicas e os funcionários vão para onde? Não é assim, gente, que funciona. Então se a gente quer mecanismos de suporte e modernização nas relações público-privada, nas relações de trabalho, nas relações de eficiência, nas relações com a parte de saneamento, ou de, só para concluir, com a parte de meio ambiente, com tudo isso que a gente precisa fazer com mais serenidade, mas sem perder o foco da responsabilidade social, eu acho que a gente pode aqui dar uma boa contribuição. Mas não vou colocar como estão colocando. Empresas privadas teriam interesse em investir em áreas carentes, por exemplo? Eu não tenho dúvida porque elas já levam o serviço de energia elétrica, de telecom. A energia elétrica tem 99,8% de universalização, Vitão. Telecom tem 98% de universalização. Mesmo assim, a energia elétrica investe 40 bi por ano, telecom investe 30 bi por ano só para eles manterem essa universalização, e o saneamento básico com menos de 50% de atendimento só investe 10. Então, deputado, sobre os super salários para discutir em outros lugares, quando o senhor quiser, só se for agora. Porque às vezes eu acho que a pessoa de esquerda sou eu. Parece que eu que sou o socialista. A gente está sempre buscando os privilégios, a gente está sempre caçando os super salários, porque a gente acredita que a sociedade tem que ser justa. Sobre a conta que cresce, a conta que cresce é a da mãe que enterra seu filho. Essa é a conta mais cara que uma pessoa pode pagar. É daquela que tem o seu filho sofrendo com uma doença. Não sei se vocês viram algumas semanas atrás, numa matéria de um grande programa de domingo, que apresentou um programa comprovando a relação entre a falta de saneamento e a microcefalia. Então, esse é o tipo de impacto que a gente tem na saúde pública. Isso sim, custa muito caro. Agora, o que a gente pode e deve fazer? Avançar para o que se chama de estrutura tarifária. O que é isso? Eu cobro mais de quem pode pagar mais e eu cobro menos de quem pode pagar menos. É a teoria da cobrança pelo benefício marginal. Ou seja, se eu tenho áreas mais ricas, se eu tenho maior capacidade de pagamento, aquelas pessoas pagam mais e aquelas pessoas que têm menor capacidade de pagamento, pagam menos, como acontece já com o setor elétrico. Sobre o Estado que não fez a sua parte, ele não fez e nem fará. É o que eu falo do paradoxo do marido infiel. Em 2007, a gente discutiu o marco do saneamento básico e as empresas estaduais falaram, não, agora a gente vai mudar. Nos deem mais uma chance. Agora tudo vai mudar. Agora o investimento vem. Doze anos se passaram, o investimento não veio. Agora elas vêm com o mesmo discurso. E se eles, de fato, trouxerem o investimento, Vital, que ótimo, pelo texto que o deputado Geninho redigiu, elas ficam. Se o investimento de fato chegar, elas ficam agora. Se não chegar, o que elas não terão é o benefício de permanecer com esses contratos. O deputado também falou de energia elétrica nos Estados Unidos. Eu não entendi porque nos Estados Unidos a energia elétrica é praticamente toda privada, inclusive a nuclear. A maior empresa de energia elétrica do mundo é controle do governo americano. É petróleo? É controle do governo americano, a maior empresa de energia elétrica do mundo. Qual a empresa de energia elétrica do mundo? Procure informação. Vocês estão falando de uma coisa, inclusive você está falando de setor elétrico? Eu acho bom porque nós pegamos aqui quando o Lula chegou com 40% de cobertura mais ou menos que é o que tínhamos no Nordeste no campo. Chegamos a mais de 95% com luz para todos. Investimento público super eficiente. O investimento não foi público. Investimento público, luz para todos. Não, luz para todos era um encargo rateado por todos os consumidores do Brasil. Mas foi investimento público que tinha recurso público e que tinha todo um processo construído numa política pública. É regulação e era o uso. Uma política pública. Você está falando de... Mas é regulação e se você comparar água. Me desculpe, você comparar água com telecomunicação é porque você não conhece de perto o pepino que é a telecomunicação nos pequenos municípios. É o pepino que é a telecomunicação nos distritos. Você está falando uma coisa que se... Quem está do lado de lá, que mora nos distritos, que mora nos rincões esse país vai te dizer peraí, estão vivendo na Europa, não estão vivendo no Brasil. Não, sem dúvida, os 2% que não são atendidos com telecom, com certeza não gostam de não ser atendidos. Não, não são 2% não. O problema são os 50% que não são atendidos com esgoto. Mas aí, só para não perder o gancho do setor elétrico, sobre... Eu queria falar com o... Eu gostei muito que o Montenegro trouxe a questão da Celg, porque a Celg, ela sempre foi a pior empresa... não, não, trouxe a questão da Enel, que é a empresa privada. Isso, maravilha. Então, a Celg, a Enel agora, ela foi privatizada em 2016. 2016. A Enel, ela, esse ano, está investindo 800 milhões de reais na Celg, que é duas vezes mais quanto a Eletrobras, que era a antiga controladora, investia, e quatro vezes mais que era quanto o governo do estado de Goiás investia. Ou seja, 2016, temos 17, 18, 19, de fato, por todos os rankings, você colocava ou a CE no Rio Grande do Sul, que é pública também, como as piores distribuidoras do Brasil. E o curioso é o seguinte, no contrato de distribuição, se a Enel não fizer o dever de casa dela, então foi em 2016 que foi privatizado, 17, 18, 19, 20 e 21, se ela não fizer o dever de casa dela até 2021, sabe o que acontece? Ela perde o contrato. Ela perde o contrato. Então, isso é regulação, isso é incentivo. Bom, gente, infelizmente, nosso tempo acabou, eu ia dar uma palavra para fazer uma rodada final, porém, nosso tempo acabou, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, discutimos hoje aqui o saneamento básico, caso, a partir do relatório do deputado Geninho, e, enfim, Parabéns, Diogo. Parabéns a todos vocês, que participaram dessa... Eu não posso, mas já acabou o programa? Já acabou, eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer um... Bom, pode fazer, eu tenho 30 segundos para fazer, não vou ter que editar. alto salário, certo. Em lugares como os Estados Unidos e Reino Unido, poucos dias de janeiro são suficientes para que o CIO das empresas privadas supere o rendimento anual de um trabalhador médio. Nos Estados Unidos, por exemplo, esses executivos precisam de menos de dois dias para superar a renda média anual dos trabalhadores. na Índia, precisam ainda menos, um terço de dia. Falar de salário alto aqui é falar de salário de dirigente de empresa privada. Bom, gente, obrigado pela participação de vocês todos. O Expo Nacional volta na próxima terça-feira, nove da noite, na TV Câmara, nas redes sociais. Muito obrigado e agradeço a sua audiência. Feliz dia dos professores. Algumas propostas como as de emenda e agradeço a sua audiência.